Barraco Sessions Só pra me provocar, só pra me provocar Provoca meus demônios E meus anjos pra se enfrentar Provoca minha insônia Só pra me fazer dormir Diante do seu olhar E eu não Tenho mais resistência pra oferecer Contra a sua postura Contra a força e a fúria Do seu querer E eu não Sei demais nada sobre eu e você Então deixa a noite In the lonely night A beauty queen feels sorry for her own ways In the lonely night A beauty queen feels sorry for her own ways In the lonely night A beauty queen feels sorry for her own ways In the lonely night, a beauty queen feels sorry for her own Num estilo diferente, devagar cai a noite Nada é evidente, é na sombra que o monstro esconde Mil vontades, mil trajes, mil princesas devasses O carnaval foi embora, já pode tirar a máscara Eu vejo entre os espelhos sorrisos forçados, mentiras vivas Andando sobre os seus próprios cargos Mas nos seus olhos autoestima de um vaso quebrado, baby Me deixe encorajar o seu sorriso fácil Sei que é difícil fugir do vício, do conto de fadas Gata borralheira, meia-noite, doze badaladas A felicidade é simples e sofisticada Pode estar tão perto do outro lado da sala In the lonely night, a beauty queen feels sorry for her always In the lonely night, a beauty queen feels sorry for her always In the lonely night, a beauty queen feels sorry for her always In the lonely night, a beauty queen feels sorry for her always For your always, for your always, for your always You're always, you're always, for your always Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto